Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu! Eu sozinho! Estão me ouvindo? Obrigado pela carona, mas eu tinha outros planos. Fomos informados que tem um alpinista inconsciente pendurado no Pico Baylor. Tem uma tempestade vindo aí. Ainda bem que estão por aqui. Parece que fomos recrutados. Michael Harris. É o Michael Harris que subiu o Astromana em 4 horas e 20 minutos? É, mas eu não subi o Naked Edge em 59 minutos. Isso foi um erro de imprensa. Foram 56 minutos. 59. Ei, a função de vocês é pilotar. Que seja 59 minutos. É uma honra ser seu parceiro. É, só que eu não trabalho com ninguém. Trabalho sozinho. Atenção, pessoal. Lá está ele. Dá pra aterrissar ali em cima? De jeito nenhum. Com esse vento não é seguro. Vamos ter que baixar vocês. Não deitemos pra isso. Você também pode fazer uma loucura dessa se quiser. Tudo bem aí? Meu nome é Derek Williams. Eu vou te socorrer. Não se preocupe. Eu vou te tirar daí. Puxa, Harris! Abaixa, abaixa. Pra direita. Espera. O vento está muito forte. Tá demais. Ainda quer trabalhar sozinho nesse resgate? Isso não tem graça nenhuma. Ok, ele conseguiu.